Aqui na Rua B, no bairro Boa Esperança, na cidade de Rolim de Moura, os moradores estão pedindo socorro. Estamos aqui com a Dona Zélia de Souza. Dona Zélia, fala pra gente essa situação aqui, desde quando que está praticamente interditada a rua de vocês, né? Desde 11 anos atrás que eles vêm pra falar que vem arrumar, vem arrumar e nunca arruma. Vem, dá uma patrolada, dá uma chuva, desce, fica tudo esburacado do jeito que vocês estão vendo isso aqui. E nós já não aguentamos mais pagar imposto e não ter nem lugar pra gente sair de dentro de casa. É constante, é direto, direto água correndo no meio da rua. A gente não sabe mais nem o que fazer. No final desse ano passado, a patroa veio até ali só. Daí conforme tinha água lá de cima, daí a patroa teve que ir embora porque a água não deixava ela passar pra cima. E nem depois que parou a chuva, a patroa não veio finalizar? Nada, nada, nada. Não veio mais. Qual que é o recado aqui dos moradores pro poder público da nossa cidade, Dona Zélia? Que eles lembrem que esse ano é ano político. Então eles não têm que lembrar de nós só no ano político. Mas sim quando é hora de nós pagar o IPTU, quando é hora de nós pagar IPVA, tudo. Então eu acho que nós moradores daqui somos dignos de uma estrada pra entrar dentro da nossa casa. Lúcia Rufino conta que o ônibus escolar não consegue chegar até a sua rua, pois o acesso está impedido. E que as crianças precisam esperar em outra rua paralela. Olha, já tem dois anos que a gente comprou essa casa aqui ao lado. E há dois anos que nós vem sofrendo com isso aí, que essa água escorrendo. Meu pai é deficiente visual, não posso nem sair com ele aqui porque ele tropeça e cai. Meu filho, pra levar ele pro colégio, a perua escolar, tem que parar lá embaixo, buzinar. Aí eu desço até lá embaixo pra colocar ele. E de tarde, a mesma coisa. Ele buzina, eu vou lá e busco. Porque não tem condições de passar por aqui, ó. A situação afunda o pé, moto, atola ali. A situação precária. É precária mesmo, vocês estão vendo aqui, ó. Essa água que está escorrendo aqui, vem lá de cima, a gente não sabe se é de fossa, porque às vezes tem muito mau cheiro. E é 24 horas escorrendo essa água aqui e ninguém toma providência com nada. Aqui pra gente descer, um parente chega aqui, tem que deixar o carro lá embaixo ou lá em cima, porque não tem condições de passar aqui. E nenhuma autoridade vem aqui fiscalizar, passar uma patroa aqui ou fazer um asfalto aqui. Na hora de pagar o imposto, a gente paga em dia, certo? Em todo ano. E a gente que é morador, que é cidadão, direito, não tem esse benefício de ter um asfalto na rua ou até mesmo um cascalhamento.